O carro bonito, a roda bonita, a cor bonita, neon bonito, saiu bonito. Esse é o gostoso! Valeu! Bebê, bebê, sem acelerar, tá horrível a pista. Oi? A pista aqui é horrível. Você viu a saída da bunda? Quem sai de bunda é você, cara! A loira Nubank! Opa! Opa! Boa noite, barba! E aí, cachorro? Valeu! Gostoso! Gostoso! Aí é ela que pode falar, então. Aê! Gostei! O filho da puta me deu uma resposta perfeita. É isso aí, ó. Esse homem aqui é meu. Vocês podem achar meu. Nem homem eu sou, cara. É as histórias dela. O Japo, o Japo tá revoltado. Olha as ideias da minha, nem homem eu sou, cara. É. Aí, ó. Esse tem um silo braia de qualidade. Droga é uma praia. Opa! Droga é uma praia. E aí. Droga é uma praia. Descer lá de novo. Opa! Opa! E aí! Gostoso! Opa! Tchau! Falou! Falou bebê! Quem pegou a referência daquele Jetta, que carro que é? É uma réplica de filme, comenta lá embaixo, só que ele entendeu. Ae, ovo! Não sabia que você ia colocar o Neon no seu meio de transporte. Eu vou colocar no seu, daqui a pouco. Ah, eu comprei um bagulho! Nos próximos vídeos vocês terão surpresas na cadeira do Duncan. Acompanhe o próximo capítulo. . . . Música Graças a Deus, peraí, tá barato, né? Ufa! Ufa! Valeu! Valeu, galera! Vai tomar no c***, desgraça! Estourou meu tímpano! Toma, maré! O balde é forte, por favor! Oi, eu senti um negócio na minha perna, velho! O dub não! É um belo ponto de vista! Opa! Valeu, legal! Então, toma! Valeu, meu amigo! Opa! Olha o Eclipse! Olha, não começa! Não aparecia com a pared! Não, não começa comigo, não! É roubável o trampo, já! É! É! Não aparecia com a pared! Não vai, né? Ano! Arroca da pared! Não no rosto! Ai, ai! E aí, ai! Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... E aí? Nossa, agora? Lexus é Lexus, né, pai? Agora vem neblina, hein? Puta que... Saiu bonito. Ô, o carro bonito. A roda bonita, a cor bonita. Neon bonito. Saiu bonito. Cara, ó. Ô, o cara é um brand fit do mundo automotivo. O nosso editor? Highlight? Bom, ele pode ser amigo, agora o editor é um merda. Onde que era o ponto mesmo? Que ponto? O ponto que você vai calar a boca? Nossa, velho, você... Alucimara com a grande aqui, ó. Vamo, amor, o amor tá morrendo aqui, ó. É, apresenta ela pra todo mundo saber. Aí, na moral, essa aqui é a mulher mais linda desse Brasil. Minha esposa, respeita. Hashtag. Por que do Brasil? Você tá limitando? Por que Brasil? Ó, ó, ó. Não foge não, viado. É o quê? Por que do Brasil? Por que você não falou do mundo inteiro? Não, porque eu não terminei. Eu vou falar Brasil, Estados Unidos, Argentina. Vou falar todos os países do mundo. Finlândia, Guatemala, Acre. Meu filho, não é país. Se não acerta nem o nome dos carros, você vai acertar o nome do país. Amor, eu te amo. Te amo, amor. Na Full Power, ele mandou um eu te amo pra Lucimara ao vivo. Aí, mandou agora. Já é louco. Peraí, te amo, já. Não. Ah, que gato. Fala, Dani, boa tarde. Fala, Dani, boa tarde. Falhou, Dani. Falhou, mas esse carro dele é forte pra c... Não, opa não, opa na mão, né? Opa! Opa! Ximei GK1 O cara do best car, que da hora! Como é? Como é? Como é? Como é? De verdade Como é? Como é? Como é? Como é? Agora é 7 horas de viagem agora Tá porra! O cara vai pra volta redonda Cê é louco! Boa viagem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Com o carro vai pra frente Aperto! Aperto! Vamo lá! Aperto! Com o carro vai pra frente Aperto! Com o carro vai pra frente parece uma orquestra deve ser um gostoso mas eu faço o que eu quero que é isso? bom dia mano como? quando? ah é seu? é stage 2 sai desgraça nossa como eu te odeio essa é essa boa de Renegade olha lá todo mundo de verdade ninguém gosta de Renegade mas a pergunta é que não quer calar rapaziada vocês querem um compilado só de Renegade? comenta aí embaixo não é? não é? não é? não é? não é? não é? instruk Você não acha engraçado esses caras que vão sair do evento? Aí sai com uma cara de mal, parece que é o patino lá, acusar alguém. Ah, obrigado, o poder do chefão. É, os caras saem como se fosse, meu Deus, o gangster no bagulho. Peraí, vamos ver, faz uma carinhosa. Aqui estou mais um dia. Já vai? Vamos lá para ele, não importa se eu estou indo para lá, eu estou indo para lá. Agora também, vamos ao carro. Obrigado. Você é louco, hein? Você é louco, aí sai com estilo, hein? Opa! Falou! Olha esse leão, que da hora! Você é louco! Falou, gatão! Opa! Os caras zoam, né? Os caras zoam, né? Opa! Opa! Mano, olha esse SAB-M, velho Ali seu pala, mano Será que ele vai poder alguma coisa? Opa, falou gato Legal mesmo, boa fácil Olha isso aqui, o que é ser que o estilo do Bevenza? Aí sim Vai, vai, vai Opa Opa Aí sim, hein pai Carro de mamãe Ah, brigado Caraca Ah, outro poroto Esse aqui é louco, hein? Olha o Fiesta com o Neon, que da hora Mozart, caralho E aí, gato Oh, por que que eu não te vi no evento hoje? Por que você não veio até mim, seu piado Ah, toma no seu cu Esse poder, caralho Falou, japonês Falou, sai bonito Não, vou sair devagarzinho Ah, é verdade, gato que tá cara Cê é louco O que é o que é o que é o Brasil? Não O que é o Brasil? O Brasil Nossa Aí é você aí com estilo, né? Você é louco, cara. Você é louco, cara. Olha lá, eu sempre queria uma IDR ali, ir embora. Você é louco, cara. 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 Você é louco, cara.